O Atlético vence o Rosário com gols de Scarpa e Paulinho, e segue 100% na Libertadores, para uma grande festa de sua torcida na Arena MRV. O Atlético Mineiro disputou um jogo de Libertadores pela primeira vez na Arena MRV, e conquistou uma boa vitória, com Gustavo Scarpa abrindo o placar e Paulinho marcando o segundo gol. Nas arquibancadas tivemos uma grande festa da torcida do Galo, que lotou a Arena para ver o show do time na Libertadores, e veremos toda a festa e as reações aos gols no vídeo de hoje. Então já peço que você vá aqui embaixo e deixe o like no vídeo, e aperte o botão vermelho para se inscrever no canal. É rápido e de graça, e eu sei que você vai curtir esse vídeo. E agora sim, confere só toda a festa. Então bota a cara, porra! A loucura é o terror! A loucura é o terror! A loucura é o terror! Vamos lá! 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 Vamos lá!